Rede Blitz inova e investe. Transmissão em 4K revoluciona a experiência dos ouvintes. A rádio online Rede Blitz, com 18 anos de história na web, está rompendo barreiras mais uma vez. Fala pessoal, adivinha o que tem nessa caixa? Desde sua criação, a Rede Blitz sempre se destacou por sua inovação e comprometimento em oferecer o melhor para seus ouvintes. Agora, em consonância com as tendências das grandes emissoras de rádio do país, a Rede Blitz está dando mais um passo rumo ao futuro da radiodifusão. A partir do dia 17 de março, o estúdio da Rede Blitz será palco de uma revolução tecnológica, a transmissão em 4K. Este investimento significativo no sistema de áudio e vídeo da Blitz inclui a instalação de três câmeras 4K de última geração, lançamento da marca Neoid, uma controladora das câmeras remotas e uma máquina para transmissão via V-Mix. Com o auxílio do software profissional de rádio, o playlist digital, a Rede Blitz agora tem capacidade para transmitir conteúdos e comerciais em vídeo. Essa mudança não apenas aprimora a experiência dos ouvintes, mas também amplia a visibilidade dos anúncios e parceiros da rede. Estamos entusiasmados em levar a experiência da Rede Blitz para um novo patamar. Essa iniciativa não apenas moderniza a nossa infraestrutura, mas também nos coloca na vanguarda da rádio difusão online, oferecendo aos nossos ouvintes e parceiros uma experiência visual de alta qualidade. Essa iniciativa ousada, a Rede Blitz continua a consolidar sua posição como uma das principais emissoras de rádio online do país, mostrando mais uma vez sua determinação em evoluir e se adaptar às demandas do mercado e às expectativas do público. São 18 anos no ar Vem brindar, vem se conectar Vem ouvir a música da hora Vem brindar, vem se conectar Rede Blitz, tudo começa agora Vem brindar, vem se conectar Tudo começa agora Vem brindar, vem se conectar Vem se conectar Vem brindar, vem se conectar